Olá, pessoal, eu sou o professor Marcelo Freire e vou trazer algumas dicas para você que vai fazer o Enem. Preste atenção, dicas para a prova de redação. Queridão, você sabe que a redação é uma prova à parte e uma prova importantíssima, uma prova estratégica. Entretanto, essa nota da redação, de zero a mil, é uma nota que eu digo que é fracionada. Então, você tem cinco competências e em cada uma das competências você pode tirar de zero a duzentos. É importante que você domine cada uma dessas competências, tá certo? Então, a primeira dica que eu tenho para você é a seguinte, a competência não é da língua portuguesa, queridão. Você tem que dominar pontuação, acentuação, escrever dentro da norma culta. Você precisa demonstrar para o seu corretor que você escreve com clareza, com objetividade e que o seu texto, ele não possui nenhum erro de português. A segunda competência é a competência que eu chamo começar com o pé direito. Na segunda competência, você vai demonstrar para o seu corretor que você entendeu a proposta de redação, que você possui conhecimentos de diversas áreas do saber e que você escreve dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo. Marcelo, entender a proposta é entender o tema. Entender a proposta é entender as orientações da sua prova, o tema, perceber nos textos motivadores qual é o ponto de vista adotado pela proposta e, por fim, estar atento às instruções finais. Tá certo? Já a terceira competência, ela exige que você saiba exatamente o que é a tese. Tese é o seu ponto de vista. O que você pensa sobre o assunto? Não basta você só falar do assunto da prova, você precisa posicionar-se. No ano passado, por exemplo, a prova pediu para que o candidato tratasse de publicidade infantil, mas você, diante desse assunto, pensa o quê? Já no ano retrasado, na prova em que o Enem pede os efeitos da aplicação da lei seca no Brasil, você também não podia só tratar desse assunto, você precisava se posicionar. Portanto, fique atento, você precisa ter senso crítico e ponto de vista. Já a competência 4 é a competência da argumentação. E, mais uma vez, o Enem quer que você demonstre domínio de gramática. Nesse caso, domínio de conectivos, domínio de conjunções. Preste atenção nessa dica, hein? Estude bastante as conjunções para dar progressão e sequência lógica ao seu texto. E, por fim, a tão temida competência 5 é a competência da proposta de intervenção. É claro que você precisa apresentar uma solução que esteja dentro dos direitos humanos. Você não pode apresentar nada que fuja à nossa legislação. Está certo? Agora é a sua vez. Quer praticar mais? Eu tenho certeza que você quer. Acesse o nosso portal e confira outras dicas para se dar bem no Enem.